Olá meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Bem-vindos a mais um videozinho aqui no meu canal. Hoje o tema do vídeo é um tema que eu sei que vocês gostam muito, que é lookbook com alguns looks que eu monto. Esse é um especial, eu monto com 4 looks que eu uso no outono-inverno, outono, tipo essa estação maravilhosa que a gente tá nela, é tipo uma das minhas estações favoritas e eu consigo montar looks estilosos ao mesmo tempo frescos e ao mesmo tempo quentinhos pra vários períodos do dia, então eu montei 4 looks assim pra vocês, tá? E alguns desses looks eu montei usando peças de dark fashion, misturando com looks, com peças de lojas populares aqui da minha cidade pra mostrar pra vocês que dá pra ser bem trevosinha, estilosinha, gastando pouco com peças populares aqui da minha cidade. Um exemplo desse look aqui que eu tô usando todo com peças aqui que eu comprei em Tocantins de Minas Gerais, na minha cidade. Aqui não é uma cidade extremamente fria e também não é extremamente quente, é mediana durante o dia, faz calor e durante a noite principalmente. E amanhãzinha, tipo 6 horas da manhã, é bem frio, então dá pra mesclar bem as temperaturas e criar looks legais. Então fica agora com esses 4 looks que eu separei pra vocês. Essa é a primeira parte, em breve sai a parte 2, tá? Por isso que eu dividi e coloquei só 4, não quis fazer um vídeo muito extenso porque vai ter mais partes desse lookbook de outono e inverno. Eu sei que o de verão eu fiz uma parte só, mas é que na real se eu puder usar biquíni o dia inteiro no verão eu uso o pijama. Eu quase não me anima a montar look pra calor, eu não gosto. Agora no frio é diferente, tá? Então vai ter bastante lookbook pra outono e pro inverno, tá? Então fica agora com a primeira parte. Começamos aqui com esse primeiro look muito divo que a principal peça de destaque é esse casaco da dark fashion, que é como se fosse o sobretudo de telinha. Eu já mostrei ele aqui em alguns vídeos pra vocês e ele é tipo muito maravilhoso. Ele é uma das peças que eu comprei que é o mais amo. Eu tava louca pra frio enxergar pra eu poder usar esse casaco, ele é muito divo. E eu combinei um look mais básico, né? Deixei o destaque todo pra esse sobretudo. Aí alguns acessórios, poucos acessórios, alguns anéis grandes. O brinco de cruzinha, que é da loja Dark Ladies. O cupom que a gente tem de desconto lá é na Yara, tá? Usem o cupom na loja Dark Ladies. O pentagrama, né? O arreio de pentagrama, o harness, que eu mostrei do It Yourself, tá linkado aqui. E um açaí blusa básica e um coturninho baixo, bem tranquilo, bem relax, que é da Vilela Boots, que eu comprei de segunda mão no Mercado Livre. Como eu disse, esse look, o destaque total é do casaco, gente. Eu fiz ele pro casaco reinar lindamente. Tanto que é só uma saia e blusa e só. Aí, ó, o massa desse casaco é que ele tem um capuz. Eu já usei o capuz e, tipo, ajuda a dar uma esquentadinha na cabeça se você tá sentindo frio. E ele pode ser a opção de fechar o zíper e ainda tem essa cordinha de cetim, que é pra gente amarrar e ficar bem bonitinho. Eu amo, amo, amo esse casaco. E o cupom de desconto que a gente tem na Dark Fashion também é na Yara e te dá 10% de desconto, hein? Aproveitem os cupons, gente. Agora vamos pro segundo look, que eu carinhosamente aplidei de vovó punk. Sério. Eu tô parecendo, uma vovózinha punk e eu amei isso. Cara, esse chale é muito maravilhoso. Eu queria muito um chale. Nossa, como eu queria um chale. Então, eu montei esse look com um vestido de base em alguns acessórios e a blusa de renda. Essa choker que eu tô usando é aquela famosíssima do DIY que a gente adora. Um brincão de argola. E por cima do vestido básico de malha, eu coloquei essa blusa de renda que também é da Dark Fashion. O cinto de pentagramas e o chale. Esse chale eu comprei no Enjoei, tá? Queria muito um chale. Então, eu fui à busca e achei esse aí. Foi bem baratinho. Eu paguei acho que 10 reais. E a mesma bota do outro look, né? Porque eu queria uma bota mais tranquilinha também. Então, eu aproveitei a mesma bota. E é isso, gente. Prendi o cabelo. O que deu mais carinha de vovó ainda? Ai, eu amei tanto esse look. Eu já usei esse look praticamente igual, só que sem o cinto. E com outro colar, recentemente. Foi daí que eu tirei a inspiração pra montar ele e, tipo, já virou meu look favorito de outono. Vou usar mais vezes com certeza. A vovozinha punk. Amo, sou. Agora, um look mais montadinho. Uma coisa mais rock and roll. Uma coisa mais thread. Eu me baseei na estética da subcultura thread got, né? A vertente thread, que eu amo, amo, amo. E esse look é um look mais trabalhado. Acho que é o look mais trabalhado desse lookbook. Mas são peças até que bem básicas, até. Tirando o colete. O colete é bem trabalhadinho. E é o colete, né? Eu comprei esse colete numa loja aqui da minha cidade. Tipo, loja popular zona mesmo. Ele era preto básico. Eu montei ele, pintei, enchi de bottons, enchi de taxinha, enchi de coisas. E ele ficou, tipo, muito, muito, muito maneiro. Eu amei demais. A choker de três cordinhas é da Dark Ladies também. Como eu disse, o cupom lá é Nayara. Completei com esse crucifixo, né? Com esse terço de madeirinha. E essa blusa, ela é uma blusa de malha. Né? Uma malha mais elástica. E tem a manga em arrastão. Só a manga. A manga já é parte da blusa mesmo. No pé, esse coturno mais pesado, né? Que é da Vilela Boots também. Que é o coturno de cinco fivelas e spikes. Porque, como eu disse, eu queria um look mais trabalhado nesse caso. E essa saia linda e maravilhosa. Não preciso nem dizer que é dark fashion, né, gente? Só lá pra ter essas coisas lindas desse jeito. E eu acho que esse foi meu look favorito. Eu não sei escolher meu look favorito, mas esse foi um doce com certeza. Já vou sair assim essa semana. Quero usar muito. Esses looks sem meia calça, né? Sem esses looks só de saia. A gente colocar uma legging embaixo ou uma meia calça fica mais quentinho pra quem sente mais frio. Mas pra mim tá super de boa pra usar no finalzinho de tarde. E agora o último look. Que é o look feito com todas as peças de lojas populares aqui da minha cidade. E eu tive uma participação super especial que é da minha kachoura, a Sakura. Ela viu que eu tava gravando e resolveu lá dar o ar da graça. Foi engraçado. Interagir um pouco com ela. E é isso o look. Ele é uma saia de cintura alta. Aquela saia que eu uso sempre. Eu sempre mostro ela aqui pra vocês. Um cropped bem bonitinho de amarração. Se você não acha desse cropped na sua cidade, na dark fashion, tem, se eu não me engano, tá? Só dá uma olhadinha lá. O brinco de Yank foi do It Yourself. Foi o mesmo que fiz. Esse cropped, ele é bem legal. Eu achei ele aqui na minha cidade bem baratinho. Acho que eu paguei 20 reais nele. Ai, meu neném. Gente, eu castrei ela. Por isso que ela tá com essa macacãozinho aí. É pra não mexer na cicatriz. Aí, pra tampar um pouco do frio, eu coloquei esse casaco. Que tá bem na moda, né? Esses casacos alongados. E eu paguei, acho que 50, se eu não engano. O cropped tem as costas peladas. Então, o casaquinho pra esse frio cai bem. Mas ele é bem fininho. Então, esse é o look também mais fim de tarde. Uma coisa mais fresca. Tá? Pra você não passar frio. E ao mesmo tempo ficar muito estilosa. E quem foi que disse que gorda não pode usar cropped? Não é do povo. Às vezes, as pessoas têm esse preconceito. Mas podemos sim, tá? Se você tá com vontade, use a busa do cropped. Porque fica bem maravilhoso. Eu adoro. E no pé, aquele mesmo coturno da vilela. Então é isso, meus queridos excêntricos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixe aquele seu gostei aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito prazer. Eu sou a Nayara Soares Gonçalves. Caso você não me conheça, esse é o canal Excêntric Beauty. Temos vídeos novos toda terça-feira. Mas já bate esse sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Então tá bom. E aí, gostaram dos looks? Me conta aí aqui embaixo qual foi o favorito de vocês. Eu não sei escolher o meu favorito. Eu gostei muito dos quatro. E vamos ver qual look vai ser o favorito de vocês. Me conta aí tudo aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso. Beijos azuis pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.